Iiii, saudade bonitica, cumpriu o Nunes É aqui comigo, amigos Ao regressar, deu um ninho destruído Passou voando um canarinho Com suas asas quase sangrando A companheira vai procurando Quando ele cansa, para e canta Ninguém compreende que está sofrendo Desesperado, desaparece Só Deus quem sabe que vai chorando Ai canarinho Passarinho do peito amarelo Eu também sofro grande amargura Porque amei uma criatura Que hoje me vai sofrer como a ti Vamos juntos, amigos Por timas de cansa Eu também sofro grande amarelo Eu também sofro grande amarelo